Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início ao webpalestra de hoje. O tema que será abordado é o estudo de caso, com o tema de matriciamento em saúde mental para as equipes de atenção básica. A palestrante convidada de hoje é Aline Alencar Alves, terapeuta ocupacional e pós-graduada em atenção básica em saúde mental pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e em Saúde Coletiva pelo ISC UFLA. Desejo a todos uma boa webpalestra, com a palavra a nossa palestrante de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Vocês vão sinalizando, quem não conseguiu me escutar, mas eu queria também um retorno para saber quem é que está me escutando, que aí o Tiago vai me auxiliando aqui. Então, o tema de hoje, como foi falado, é o matriciamento em saúde mental. Eu vou estar trazendo aqui uma experiência recente, inclusive, de um caso que foi acompanhado por alguns serviços de saúde e de outros setores também, como a assistência social, o SUAS, e a Justiça, que também compõem, compuseram, na verdade, essa ação de matriciamento com este caso que eu vou trazer. E, assim, antes de trazer a questão do conteúdo do caso assistido por nós lá do CAPES, eu vou trazer um pouquinho do que é esse conceito de matriciamento ou apoio matricial, como alguns autores chamam. Então, é importante a gente ter essa ideia do que é essa ferramenta de trabalho, uma tecnologia leve, como o Merri nos traz, e que é superpotente, apesar de ser, de depender muito do corpo profissional. Ele não exige muitas estruturas, mas depende muito do saber, do encontro, né? Para a discussão e as intervenções ocorrerem. Então, o que é o matriciamento é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica, né? Então, a gente percebe que o matriciamento, o apoio matricial, ele é um novo modo de produzir saúde, né? Um novo modo, uma nova forma de cuidado, né? De assistir um usuário, uma pessoa, um indivíduo, como queiram chamar, né? É trazido também pelo Ministério da Saúde que o matriciamento é um suporte técnico especializado que é ofertado a uma equipe interdisciplinar em saúde, a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações, né? Então, por exemplo, quando chega um usuário, né? Usuária de saúde mental, na Unidade de Saúde da Família, ou não há uma visita que o NASF, né? A equipe do NASF vai fazer. Geralmente, as pessoas ou não sabem lidar, dependendo do caso que chega, né? E acham que o usuário de saúde mental, ele só deve ser assistido pelos dispositivos de saúde mental, né? E não, o usuário, ele é nosso, é do SUS, é do SUAS, é da Justiça, é da Educação, né? Ele é um ser integral. Então, ele precisa de ter esses outros olhares, na intersetorialidade, né? Para que as ações, elas sejam mais efetivas, né? Então, a gente percebe que quando é um caso mais complicado, mais delicado, mais complexo, que só o CAPS está num direcionamento, às vezes ele não é tão efetivo, porque precisa de outras mãos para estar gerindo, né? Gerindo no sentido de produzir saúde, produzir movimento desse sujeito no território, na vida. Então, assim, o Ministério da Saúde, no final da apresentação, tem um link que fala, de onde eu tirei, né? Da referência bibliográfica. Então, vocês podem ter acesso, é um material super acessível na internet, ele tem PDF e ele é muito interessante porque a linguagem dele é muito acessível, né? Ele não tem essa linguagem rebuscada de difícil compreensão. E aí, ele frisa bem que o matriciamento, ele não é encaminhamento ao especialista, né? Ele não é um atendimento individual pelo profissional de saúde mental, ele não é uma intervenção psicossocial coletiva realizada apenas pelo profissional de saúde mental. Então, chega um caso lá, mais uma vez, na Unidade de Saúde da Família, né? Os NASFs e aí não atende porque já que se trata da saúde mental, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar alguém da equipe, vou ligar lá para o CAPS, pedir para um técnico em saúde mental ou fulaninho que já é conhecido na cidade, ah, esse aí é usuário do CAPS, é paciente do CAPS, chama lá a técnica de referência ou técnico para poder atender, acolher. A ideia do matriciamento é justamente a lógica ao contrário, porque se o usuário está na rede, ele deve ser assistido por todos nós, né? E para que seja assistido de uma forma efetiva, é interessante que todos conheçam, saibam, né? Quem é aquele sujeito, né? De que contexto ele vive, não apenas restringir aquele usuário num diagnóstico, mas saber por onde ele circula, né? O que é necessário para estar atendendo a demanda daquele usuário. Eu já vi, assim, em falas de pessoas de que paciente em crise foi para a unidade de saúde fazer um preventivo, a pessoa não quis atender por medo, né? Então, assim, o matriciamento entra justamente aí para poder dar um apoio, né? Nessa outra lógica do cuidado, de poder produzir estratégias para que as pessoas de todos os outros serviços de saúde consigam também se aproximar desse sujeito, né? Consigam atender. E não manter essa distância que o usuário de saúde mental é CAPES, ele é de todos, né? Então, o matriciamento, ele sempre vai funcionar muito nessa lógica da discussão, né? E do planejamento também. A gente não... Eu coloco a gente porque, como eu estou no CAPES, eu estou muito nesse lugar, às vezes, de estar à frente do matriciamento, né? E aí eu me perdi no que eu ia falar depois. Mas, enfim, se eu lembrar, eu retomo a fala. Posso passar? Gente, vocês estão ouvindo aí? Tranquilo? Ok, né? Então, quando devemos solicitar um matriciamento, né? Quando a equipe de referência sentir dificuldade, necessidade do apoio para a condução de um caso de saúde mental, então, por exemplo, um fulaninho que é visivelmente usuário de um CAPES, que necessita de um atendimento mais intensivo, vamos dizer assim, mas não quer frequentar o CAPES porque não se interessa, né? Pela proposta, porque não gosta de sair de casa, mas tem uma aproximação com o posto, com a unidade próxima à sua casa, né? E precisa de alguns cuidados, como, sei lá, as questões clínicas, né? Diabete, hipertenso, tomar as vacinas necessárias. E esse é um paciente difícil de manejo, porque quando ele chega lá, ele não quer ser abordado por ninguém, ele tem uma irritabilidade muito fácil. E aí, como é que faz? A gente vai deixar de atender? Aí o CAPES entra para poder ter essa discussão com a equipe, pensar em caminhos possíveis para que esse usuário seja assistido, independente da singularidade dele, independente de como ele chega nesse serviço, né? Porque realmente, às vezes, assusta o usuário que chega gritando, ameaçando, então a gente precisa entender, porque barrar o acesso, né? Ou simplesmente demonstrar um medo não vai ajudar aquele usuário que está em sofrimento, né? Então, o CAPES, ele vem muito, assim, de construir junto com a rede, né? Porque a atenção primária, a gente, na verdade, precisa fortalecer a atenção primária para que esses casos mais simples, né? Eu dei um exemplo aqui de um caso um pouco mais complicado, de alguém que necessita de um cuidado mais intenso do CAPES, mas que recusa esse tratamento, né? E aí, como é que a gente pode pensar num sujeito desse? A gente não vai deixar de assistir, né? É difícil, é complicado, porque existem outros elementos que a gente vai ter que ir em busca, que é da família, que é do apoio social, se esse usuário tiver, né? Não se limita apenas dentro da instituição, né? A gente tem que ir extramuros sempre. Quando solicitar o matriciamento, talvez são as psicossociais específicas da atenção primária, tais como grupos de pacientes com transtornos mentais. A gente também pode estar sendo convidado e fazer, inclusive, em parceria com as equipes de NASF, né? Um trabalho em sala de espera, que sempre acontece muito na atenção básica, né? Que é um momento onde a gente informa coisas importantes, assim, para a comunidade. Isso também pode ser solicitado ao CAPS, a gente fazer esse trabalho de matriciamento junto com as equipes, né? Quando solicitar o matriciamento, né? Visando a integralidade, é necessário apoio matricial na adesão ao projeto terapêutico de pacientes com transtornos mentais graves e persistentes em atendimento especializado em um centro de atenção psicossocial, né? Então, assim, fulaninho que é da rede, ali do município, e circula muito bem em todos os lugares. Mas, às vezes, esse usuário, ele se desorganiza por qualquer, não sei, por algum fato que aconteça na vida dele. Isso é muito comum. O que a gente vai pensar? Como a gente vai fazer? Porque um usuário que já tem uma história, né? De uma desorganização, de crises recorrentes, se a equipe cola junto, seja da atenção básica, do CAPS, da escola, da padaria, a gente tece essa rede e fica nesse movimento de sempre estar próximo, a gente vai perceber quando aquele usuário não está bem e quando ele vai entrar numa crise. O usuário de saúde mental, ele sempre sinaliza quando ele não está bem e quando ele vai entrar numa crise, né? Então, assim, o matriciamento, ele vem também nessa proposta de pensar o PTS, que a gente chama, porque PTS as pessoas pensam que está limitado apenas às atividades do CAPS, né? A gente tem lá de segunda a sexta-feira as atividades tais, então vamos lá, fazemos o acolhimento no CAPS, esse sujeito se interessa por tais atividades, mas assim, o usuário não é só aquilo, as atividades têm um certo objetivo, né? E nem todas as atividades vão contemplar a demanda do usuário, então a gente sempre tem que estar extra-muro, né? A gente tem que estar no território, a gente tem que pensar nessa clínica ampliada e a gente precisa dos nossos parceiros para isso, né? Quando eu for apresentar o caso, que eu tive essa experiência, vocês vão começar a entender um pouco, né? Do que eu trago aqui enquanto conceito, do que é o matriciamento e quando solicitar, que eu acho que casa um pouco. E aí as dificuldades nas relações pessoais, né? Tem pessoas que querem se aproximar de usuários de saúde mental que chegam na atenção básica, né? Para vocês, para a atenção primária, mas assim, tem medo ou enfrenta o medo, mas não consegue manter uma vinculação com aquele paciente. E não é nem por causa da pessoa, do profissional, mas não rola mesmo, como diz, no senso comum, o santo não bateu, né? Então, assim, é bom a gente sempre tirar essa pessoa mais de cena e envolver outros atores, outras pessoas que aquele usuário se sinta mais seguro. E não precisa ser nem só o profissional de saúde, às vezes o segurança ali da unidade, que troca uma ideia, bate um papo, ou ele super gosta de conversar, já é também uma estratégia, né? De cuidado e de fazer com que esse usuário se aproxime das pessoas e que esse segurança também sinalize para a equipe quando ele não está bem. Então, a gente tem que pegar todos os elementos possíveis, né? Porque a gente tem uma demanda muito grande, tanto na atenção básica quanto nos dispositivos de saúde mental. Então, acho que quanto mais atores envolvidos, né? Que tem esse interesse, melhor para a atuação dos profissionais, nos casos de saúde mental. Pronto, então, quais são os instrumentos do processo de matriciamento, né? Porque, como eu disse, a demanda, ela é muito grande, né? Em todos os serviços. Por isso que é importante que a gente pense no nosso processo de trabalho, né? Enquanto trabalhador mesmo e trabalhadora, eu acredito que vocês aí do município tenham reuniões mensais ou semanais para discussão de caso, para pensar em processos de trabalho, de gestão, né? Planejamento, enfim. A gente tem que abrir uma agenda, gente, para reuniões de matriciamento. Eu sei que, às vezes, é difícil por conta da demanda, mas é importante a gente priorizar isso, né? Porque muitos dos problemas, às vezes, que acontecem com as delicadezas que usuários de saúde mental trazem, né? Que nem todo mundo tem esse feeling, nem todo mundo tem... Não é empatia a palavra certa, mas nem todo mundo consegue, né? Fazer o manejo, consegue se sentir confortável, disponível. E a gente tem que também compreender a limitação de cada um, né? Mas, dentro da equipe, não é possível que todos estejam assim. Sempre vai ter um ou outro com uma maior disponibilidade. Então, eu acho que é apostar naquela pessoa que tem uma disponibilidade maior, né? Interesse de estar à frente desse processo de matriciamento e marcar, né? Uma reunião. Se você, da atenção básica, tem dificuldade com fulaninho da comunidade, né? Que, às vezes, desorganiza os serviços e outros usuários que chegam, que não necessariamente seja da saúde mental. Eu lembro de uma coisa na residência, a gente circulava muito ali na atenção básica, principalmente fazendo as salas de espera, né? E sempre chegava aquele diferente, né? Falou diferente, vou colocar entre aspas, né? Aquele que fala alto, que fala coisa com coisa, e as pessoas não têm, às vezes, paciência de escutar, né? Às vezes, os próprios profissionais da equipe não conseguem se aproximar, então, não sabem quem é aquele usuário, né? De onde ele veio. Então, o pessoal vai ficar causando sempre, né? Mas, quando você tem já uma aproximação, né? Demonstra o interesse de estar batendo papo com aquele usuário, mesmo que ele fique causando ali naquele momento, as tentativas, gente, sempre vale a pena. Sempre vai ajudar, assim, né? É uma dica que eu dou. De quem tiver essa disponibilidade maior de chegar, né? Tratar com a educação. Mesmo que aquela pessoa venha mais agressiva, mais irritada, a gente sempre vai tentar escutar, porque é uma pessoa que está em sofrimento, né? Às vezes, está numa desorganização, às vezes, está num delírio, numa paranoia, está, às vezes, também num processo de depressão mais profundo. Então, a gente não sabe, né? O que aquela pessoa está passando. E para que a gente saiba, é interessante esse movimento de aproximação. E se a equipe não consegue fazer isso, dá conta desse processo, chama a equipe do CAPES, que matrecia essa rede da atenção básica para poder estar pensando nesse processo de cuidado, né? Então, a gente tem a elaboração, né? Um dos instrumentos é a elaboração do projeto terapeuta singular no apoio matricial de saúde mental, né? Que é aquilo que eu falei, que PTS de usuário não é apenas no CAPES, né? Essa usuária que eu vou apresentar para vocês, ela é uma paciente, eu gosto de chamar mais de usuário, o termo usuário. Mas ela é uma usuária que faz uso de medicação anticoncepcional, a gente não tem lá no CAPES. Então, a gente sempre pactua com a unidade de saúde da família, né? A data direitinho, a questão do preventivo e outras informações que estão mais ligadas ao campo da atenção básica. E a gente sempre tenta fazer com que essa usuária não circule apenas no CAPES, mas lá também, né? Inclusive, levando um pouco da história dela, porque é uma usuária que tem uma vida bastante sofrida, assim. E aí, lá na frente, eu vou falar mais sobre isso. Outro instrumento do processo de matriciamento é a interconsulta. E aí, a interconsulta não entra o profissional do CAPES ou da saúde mental, mas seria interessante na atenção básica dos profissionais que têm essa disponibilidade maior de fazer um atendimento, né? Com esse usuário de saúde mental, dois profissionais de categoria diferente, né? Porque eu acho que pensando nessa questão da integralidade, é sempre bom ter outros olhares, né? Olhares diferentes, para poder depois estar repassando para a maioria da equipe, né? Existe a possibilidade, além da interconsulta, né? A consulta conjunta, né? De profissionais de categoria diferente. Então, inclusive, os agentes comunitários, que são peças fundamentais na atenção básica, porque eles que estão na ponta, eles que conhecem a realidade da comunidade, onde aquele usuário está inserido, né? Da família, são informações que a gente, enquanto trabalhador, dos dispositivos, né? Que ficam mais internos, a gente não tem, né? Então, a gente tem que valorizar muito os agentes comunitários, certo? Ele também pode fazer parte dessa ação, dessa interconsulta, né? É super importante. Não só restringir consulta, atendimento ao médico, né? Ao doutor, à doutora, à enfermagem. A gente tem que pensar sempre e validar essa questão da equipe multiprofissional, né? Porque o sujeito, ele tem várias demandas, várias questões, né? E como a gente tem equipes com profissões diferentes, é interessante que essas interconsultas sejam realizadas nesse campo da atenção primária. Principalmente quando acontecer essas dificuldades de manejo de alguém que chega na atenção básica lá para vocês, seja para pegar uma medicação, seja para qualquer solicitação, sempre chegar um ou dois, duas pessoas, né? Se não quiser entrar na sala, vá fazer esse atendimento lá fora, na porta. Tem usuário que é um pouco cismado, né? Vocês querem o que comigo? Vou entrar nessa sala? Vamos conversar lá fora. Eu acho que é isso. Estar reconhecendo e legitimar sempre esse desejo, essa vontade do usuário, desde que seja uma coisa saudável, né? Que vocês apostem que vai ser interessante. A visita domiciliar conjunta também. Na época que eu era residente, eu sempre fazia visita com agente comunitário. Sempre. Até pela questão da área de risco, as pessoas não me conhecem. Vou dar uma pausinha só para beber uma hora. As pessoas não me conhecem e o agente comunitário tem esse passe livre, né? De permitir, de abrir a porta para que os profissionais de saúde adentrem aquele lugar, aquela comunidade. Então, é bem interessante também estar fazendo essa visita domiciliar, inclusive com alguém do CAPS, né? Uma pessoa que foi visitada pelo AX, aí sinalizou ao médico ou ao dentista alguma demanda específica, levou, só que esse usuário não quis atendimento. Mas a gente sabe que ele precisa, porque pode complicar a saúde clínica dele. Então, assim, vamos chamar alguém lá do CAPS, né? Alguém que está responsável por, no momento, pelo apoio matricial e fazer essa visita, né? Em conjunto, esse atendimento, conjunto domiciliar, né? Outro instrumento do processo de matriciamento é o contato à distância. A gente, lá do Centro Histórico do Pelourinho, a gente trabalha muito pelo WhatsApp, né? Porque, às vezes, a gente não consegue sair do serviço por conta das demandas assistenciais que, às vezes, nos engolem, né? E é por isso que é importante planejamento, tentar delegar, delegar não, mas construir junto tarefas que cada pessoa assuma para não ficar tão pesado, né? Nem para um, nem para outro. Então, a gente precisa, por exemplo, alguém da atenção básica, que acontece muito lá onde eu trabalho, pessoal do CAPS, identifiquei que usuário tal, tal, que é atendido aqui na atenção básica, ele também é usuário do CAPS, né? De modo mais frequente. Não está bem, né? Recusou a injeção trimestral do anticoncepcional e a gente precisa conversar, porque eu não consegui fazer esse movimento, né? De fazer com que ela aderisse a esse tratamento. Então, é importante a gente conversar e pensar em estratégias, porque ela está na rua, né? Ela é profissional do sexo, ela, muitas vezes, não se protege. Então, se ela não tomar anticoncepcional, né? Trimestral, virar mais um filho aí. E aí? Que é uma coisa que ela não quer. Aí, depois eu vou... Eu já estou trazendo um pouco do caso, né? Para a gente poder fazer essa ligação. Só para exemplificar essa questão do contato à distância. Ou telefônico, de ligar, olha, estou aqui na Praça da Sé, porque a gente circula muito pelo território e contra vários usuários, né? Porque o centro histórico ali, o Pelourinho, ele tem uma singularidade muito grande. Tem muita gente em situação de rua que é atendido pelo consultório na rua, pela atenção básica, pela assistência social, pelo CAPS. Então, eu acredito que a minha realidade seja um pouquinho diferente, talvez, principalmente dos municípios mais distantes, assim, da capital. Genograma, eco-mapa também são instrumentos, né? De você traçar junto com a equipe que acompanha esse usuário, quem é, né? Quem é ele? Quantos anos, mora com quem, já morou onde, já trabalhou, frequentou a escola, traçar toda a vida desse sujeito, né? E deixar isso disponível, não só no CAPS, em prontuário, mas para vocês, da atenção básica, né? E passar a informação, é importante. Pronto, então agora, a gente vai para o estudo de caso. Eu trouxe dados, assim, não tão detalhados, não tão aprofundados, até pela questão do tempo, porque é um caso muito complexo, assim, muito mesmo, mas eu vou tentar, eu tentei enxugar ao máximo para poder trazer para vocês como funciona, né? Essa lógica do matriciamento em saúde mental. É importante especificar que eu não estou no CAPS tipo 2, né? Que atende mais pessoas em sofrimento psíquico, sem esse uso abusivo de auto e outras drogas. Nos municípios menores, que não tem CAPS AD, CAPS Infanto Juvenil, que só tem CAPS tipo 1 ou CAPS 2, eles atendem em todas as demandas, né? Mas aí, como na capital ela é um pouco mais, melhor, eu não sei nem se eu deveria falar essa palavra melhor, né? Porque a gente precisa ainda avançar muito aqui na saúde mental e plantar muitos outros serviços, né? Porque não dá conta, mas a gente tem o CAPS 2, né? Tem o CAPS de auto e outras drogas, que é o que eu trabalho. Então, assim, a usuária, eu vou chamar a GM para não identificá-la, é 23 anos, ela é de origem de Ilhéus Bahia, né? Segundo ela, tem o primário incompleto, né? Na infância, quando a gente conversa com ela, ela fala que morou em alguns lugares, mas a gente não sabe até que ponto isso é real, porque, assim, além dela ter uma limitação cognitiva, ela não tem nenhuma rede de apoio familiar, assim, da época que ela nasceu, da adolescência, né? A gente já conheceu ela nos espaços da rua, ali no Pelourinho. Então, a gente não tem essas informações de terceiros, apenas o que ela diz. E, às vezes, ela traz esses locais por onde ela passou, outra hora ela não traz uns e traz outros, mas aí eu coloquei o que eu registrei lá em prontuário e o que tem registrado por outros profissionais. Na adolescência, ela traz, né? Que sempre morou em Salvador e que sempre foi nas ruas, assim, né? Ela não traz uma memória viva de um lar convencional como a gente, como é o mais comum. Comum não, né? Porque tem muita gente na rua, muita gente sem estar nesses moldes de família tradicional brasileira. Mas é o que seria ideal de alguém ter um lar, um teto, algo mais minimamente é acolhedor, né? E aí também eu vou falando isso, mas eu vou me questionando. acolhedor, o que é acolhedor pra mim pode ser que não seja para o outro, né? Às vezes está na rua pra aquela pessoa, inclusive, é mais acolhedor do que está no lar. Mas eu acho que vocês conseguiram captar a ideia do que eu disse, né? Então, assim, ela sempre fala da questão da rua, ela sempre se alimentou, né? Comprou as coisas dela com o dinheiro que ela ganha como profissional do sexo, né? Os relacionamentos dela sempre foram, assim, abusivos, né? Violentos, porque desde a época que ela chegou no CAPS, essa sempre foi também a demanda dela. Inclusive, ela hoje, ela não tem nenhum companheiro, não mora com ninguém. Ela continua sendo profissional do sexo e continua estando vulnerável na rua, né? Sendo violentada por homens e por mulheres, né? Então, assim, é uma situação bem delicada. Ela tem cinco filhos, né? Ela tem 23 anos e tem cinco filhos. Esses filhos não estão com ela. Alguns estão no abrigo, outros estão com o genitor. E tem dois ou três, se eu não me engano, que nasceu com complicações. Eu não lembro agora exatamente o diagnóstico, mas nasceu com questões neurológicas. Esse último foi a única gestação que eu acompanhei. eu tenho dois anos e meio, vou fazer três anos de CAPS, eu acompanho um M tem dois anos mais ou menos. A única gestação que eu acompanhei foi a desse último, né? Que, inclusive, lutou muito para poder viver. E aí eu vou traçar um pouco da história, né? Do... De M e fazer esse link em relação ao filho, né? Bom, ela traz que com o pai não tem boa relação. Ela, na verdade, tem um pai e um padrasto. O pai mora, inclusive, em Salvador, mas ninguém tem contato, inclusive ela também não tem. Acho que nesse período que eu estou acompanhando ela, eu só vi uma ou duas vezes em me falar que encontrou com o pai que viu à distância, né? Depois ela não relata. Inclusive, ela fala de possíveis abusos, né? Dentro de casa, na época. A mãe faleceu e ela lembra da mãe com um bom sentimento, assim. A mãe tinha praticamente a mesma vida que hoje em me leva, né? Profissional do sexo, envolvida com tráfico de drogas e foi assassinada, né? Ali na Praça da Sé. Ela, inclusive, lembra disso porque não tem tanto tempo, acho que tem uns seis anos que a mãe faleceu. O padrasto que residia em Leos e ela diz gostar, mas a gente não tem contato, assim, né? Telefônico dessas pessoas. E a tia que eu coloquei entre aspas, que na época que ela teve nenência, essa última gestação, foi uma gestação que teve uma repercussão muito grande porque ela deu a luz na rua e aí, né? Na imprensa, a mídia fez a cobertura com aquela coisa sensacionalista, né? De que a polícia tinha salvado a vida do bebê. Enfim, isso apareceu na mídia. As pessoas foram no hospital, inclusive, entregar presente para a criança e essa tia apareceu dizendo que era irmã do pai de Emy, mas que também não tem contatos, assim, para poder nos fornecer e até ajudar, tentar construir outras possibilidades para essa usuária. Então, o itinerário terapêutico, né? Dessa usuária. Ela chegou no CAPS, onde eu trabalhei em 2012. Não estava ainda lá. Então, todas as informações que eu tenho, algumas, na verdade, é dessa época que ela era assistida por um outro profissional que não está mais lá no CAPS, né? Eu, atualmente, sou a técnica de referência dela, né? Aí, como eu falei da gestação em situação de rua, na verdade, todas as gestações dela passaram por esse momento em situação de rua. Eu não lembro dela falar assim, ah, na época do meu primeiro filho, eu morava na casa com tal pessoa. sempre na fala muito marcada desse espaço da rua, né? Ela chegou no CAPS não para ser cuidada enquanto usuária de substâncias psicoativas, mas ela era familiar de usuário, né? Ela era companheira. Ela foi companheira de dois que foram, inclusive, assassinados também. E lá, ela fazia atividades porque a gente também dá esse apoio para o familiar do usuário, né? Então, assim, ela não tinha nenhum envolvimento com substância psicoativa na época. O PTS, né? De M sempre foi traçado na época de 2012 até momentos, sei lá, até 2016 ou 15, mais ou menos. Ela participava do grupo de família, oficina de macramê, desenho. E as demandas maiores, assim, eram os atendimentos com serviço social, né? Porque ela sempre tentava essa questão do abrigamento por estar na rua porque, às vezes, é difícil manter, né? A rua. Então, às vezes, é bom sair um pouco dessa cena para poder... É redução de danos, né? Não redução de danos só em relação à diminuição do uso, mas em relação à violência, os abusos sexuais, enfim, várias outras coisas, né? A solicitação por médico também. enfermeira ITR na época. Tem aí também um dado de crises que ela tinha e é usuária desse remédio da carma-mazepina, mas isso também é até questionado na equipe porque ela tem uma outra relação com essa questão da medicação que envolve, assim, um cuidado, né? A gente já percebeu em alguns momentos que tinha uma representação, uma encenação dessa crise, né? Para chamar um pouco a atenção da equipe de um modo geral para o cuidado. então isso também tem a ver muito com a história, né? Dessa pessoa que teve recorrentes abandonos, né? Que nunca teve ninguém por ela. Até hoje ela permanece fazendo uso dessa medicação, né? Algumas vezes ela faz de modo irregular, de ficar muito tempo sem usar, né? Outras vezes ela tenta usar de uma maneira correta. Isso ainda é uma discussão forte na equipe que a gente vem fazendo há algum tempo. Então, o itinerário terapêutico dessa usuária, ela tem vinculação com a unidade de saúde da família, tem vinculação com os abrigos. Aí, quando eu falo com vinculação, não é que ela está no abrigo, ela está em situação de rua, mas ela já passou em alguns momentos pelos abrigos nessa condição que eu falei, que às vezes não é fácil estar na rua, né? Inclusive, recentemente, ela esteve no abrigo porque depois que ela deu a luz para a criança, a Jota, vou chamar a criança de Jota, a Jota, ela não tinha para onde ir, então ela foi para o abrigo. Então, ela ficou um tempinho, acho que uns cinco meses ou seis meses, né? Outra vinculação também que ela teve foi com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar sempre foi muito presente na vida dessa usuária em todas as gestações porque foi a instituição que no momento que avaliou que não era possível dessa usuária cuidar de uma criança, retirou para levar para um abrigo, né? E todos os filhos de M passaram por uma instituição, né? Duas, parece que o meu dia está congenitou, uma congenitou, outras duas estão, eu não lembro agora com quem está, mas nem todas estão ainda na instituição. Mas é forte marcar, frisar isso e entender também essa relação, né? do Conselho Tutelar na vida dessa pessoa. Tanto é que a gente nessa última gestação, nós enquanto Capes e enquanto toda a rede de assistência social e de saúde que estava envolvido no caso, a gente foi olhar para cá que eu perdi o feeling. Espera aí, viu gente, que eu vou retornar. A questão da vinculação do Conselho é bom marcar por conta dessa retirada. A gente fez um movimento diferente, que foi apostar nesse desejo, né? Porque, assim, eu acho que eu tracei isso, o perfil da usuária, que ela tem uma alimentação cognitiva, né? Ela tem uma dificuldade de reter informações do processo de aprendizado, né? Da questão do conteúdo, né? Às vezes, ela não consegue se expressar muito bem. Então, é uma usuária que a gente precisa realmente de uma disponibilidade de estar investindo nesse cuidado, até para poder compreender, né? De poder representar, né? Aquilo que ela traz para a gente. Então, teve uma época que ela falava, né? Porque ela estava gestante, que eu acompanhei que ela não queria o filho que ela queria tirar. Isso já, ela com seis, sete meses, né? E aí, depois, ela volta dizendo que quer e que ela quer fazer diferente do que ela fez com os outros filhos, que foi abandonar. Ao mesmo tempo, ela fala que o Conselho tirou de mim, né? E que ninguém nunca ajudou ela a permanecer com esses filhos. Então, a gente tentou fazer justamente ao contrário, né? Que foi investir nesse cuidado dela enquanto mãe, né? De tentar realmente habilitar isso aí, né? Eu não sei se a palavra é habilitar, mas de tentar ensiná-la a ser mãe. Porque existe um desejo, mas ela não sabe como fazer. Então, a gente fez esse investimento. Tanto é que ela ficou um bom tempo com a criança e foi coisas que ela não conseguiu ficar com os outros quatro, né? Mesmo assim, fazendo essa aposta, aí entra uma questão assim, muito mais complicada que não teve nas outras gestações, né? Antigamente, ela não fazia nenhum... Não tinha problemas, na verdade, com a questão do uso de substâncias psicoativas, né? Tanto é que quando ela chega ao CAPES em 2012, isso ela não sinaliza. Ela não chega para ser cuidada por isso, né? Mas é por outras questões, né? Inclusive sociais, de querer sair da rua, da questão mesmo dos afetos das relações. É uma pessoa só, praticamente, né? Assim, na verdade, a parceria dela sempre foi a rua e as pessoas da rua. Na primeira gestação, ela fala de um possível uso de cocaína e maconha, né? Parou e rotou no uso quando conheceu o seu companheiro atual e iniciou o uso de crack. Então, assim, como eu disse, dessa questão da limitação de compreensão e de informações que ela nos traz, ela fala que teve o contato com as drogas, mas que não foi algo, assim, pesado no sentido de ter um vício, né? De assumir um comportamento mais problemático e preocupante, né? O que... O comportamento mais preocupante que vem agora, nessa última gestação que eu acompanhei, que ela fez o uso de crack desde o primeiro mês ou antes. Acho que um pouco antes dela ficar grávida, ela já estava fazendo o uso de crack, assim. E, desde então, ela não conseguiu mais parar, assim, né? Ela tem feito esse circuito aí de um uso muito, muito, muito abusivo, né? Tanto é que... Vou passar aqui. Vou voltar, porque eu pensei que tinha um outro slide fazendo o link, mas, assim, na época que ela foi para a maternidade da luz, ela ficou em abstinência. Então, assim, o pessoal lá do hospital não conseguia pensar em estratégias de cuidado, de como acolher essa pessoa que queria evadir do hospital, né? Porque queria fumar, porque estava se tremendo toda, o que fazer, o que fazer. Então, o CAPES entra muito nesse processo aí de um apoio matricial, não só de estar conversando com a equipe, pensando junto com a equipe as possibilidades internas que esse hospital pode fornecer, né? Porque, por exemplo, ela está amamentando, né? Então, assim, não vai fazer o GCRAC porque isso pode ser prejudicial para o bebê, apesar dela ter feito na gestação, a gente não vai ampliar esses danos. Então, a gente não tem nem como assumir essa coisa de vamos pactuar como a gente trabalha lá no CAPES com a questão, a ideia da política de redução de danos, é sempre tentar pactuar com o sujeito estratégias que, mesmo que ele continue com esse uso, que está fazendo sofrimento, está trazendo sofrimento ou não uso para ele. A gente pode pensar em apostas, assim, de, ó, você está aqui, está preso, né? Nessa instituição, você está num sofrimento porque não pode usar. Então, vamos fazer um pacto? Será que isso não é possível? A questão do cigarro, por exemplo, tem lugar que não pode fumar cigarro, uma coisa que é permitida, o cigarro é legalizado, socialmente aceito, mas tem lugar que não pode. Então, assim, até o apoio matricial vem nessa ideia, olha, quando ela fuma um cigarro, ela fica mais tranquila, ela consegue se abrir mais. Será que aqui nesse espaço, né, institucional, não tem um lugar que um profissional daqui possa ir? Eu estou trazendo exemplos, assim, para a gente ir pensando, né, das possibilidades que o lugar também traz de estar efetivando isso que é pensado durante o apoio, né, matricial. Passar aqui. Tá, situação econômica, o dinheiro que ela ganha através do trabalho como profissional do sexo. Ela tem o Bolsa Família, mas que não fica ao poder dela, fica com a criança, uma das filhas que está sob o cuidado do genitor. Vou beber uma aguinha aqui. Tá. gente, desculpa ter interrompido assim, porque eu estava tirando uma dúvida aqui com o Tiago, que eu coloquei ali a identificação de duas pessoas, de dois usuários, mas eu pedi para ele depois retirar, certo? Vai ficar disponível esse material para o download, acho que no site da CESAB, e depois o Tiago vai passar melhor as informações, mas eu vou pedir para fazer uma retificação aí, certo? Então, as demandas dessa usuária sempre foi abrigamento, o que ela sempre trouxe, as questões sociais, a consulta psiquiátrica, especificamente no uso da carnavazepina, que eu disse que já tem um outro tipo de relação, né? A consulta com a médica clínica, as agressões físicas sofridas, principalmente pelos ex-companheiros, o episódio desse último companheiro que foi uma relação de muita agressão também, inclusive teve a tentativa de morar junto, ficar um tempo com a criança, ele enquanto pai, ela enquanto mãe morando junto, mas assim, não deram conta de assumir esse lugar, então ela sempre se desorganizava também por esse contexto. Pré-natal também era uma das demandas, e aí por isso que a parceria é muito forte em relação à atenção básica, porque o pré-natal quando ela fazia, pelo menos esse último ela conseguiu fazer mais com a regularidade maior, então a gente sempre estava discutindo o caso, porque assim, matriciamento não é só o CAPES ir lá informar para a atenção básica, né? O que deve ser feito com o usuário de saúde mental? Não. é um cuidado compartilhado, é uma troca sempre, porque o usuário ele vai estar circulando pelo território todo, pelo dispositivo como um todo, na verdade, essa seria a ideia, Até porque a política de saúde mental, a reforma psiquiátrica, ela potencializa e preconiza muito essa coisa do investimento do sujeito no território, e quando falo território não é só nos espaços de saúde, mas é no lazer, no entretenimento, isso que o CAPES pode fazer junto com a atenção básica, sabe? Da educação, da saúde, que eu já falei, da assistência social, enfim, da vida, a gente tem que possibilitar o trânsito dessa pessoa em diversos espaços que ele deseja, né? E o uso de crack, como eu sinalizei aí no slide, que foi bem recente, assim, de 2016, que foi o período que ela engravidou até, na verdade, atualmente, que era até para eu ter mudado isso aí. as ações que a gente faz, que a gente, na verdade, coloquei, gente, esse slide foi uma apresentação que eu fiz na época que ela tinha acabado de ter a última criança, né? E que foi super discutido na rede, né? Nesse apoio matricial, então, eu já tinha deixado ali um pouco preparado, então, tem coisas que eu não atualizei, mas que eu posso estar trazendo aqui conforme eu for lembrando. As consultas de TR, comigo, né? Ultimamente, a gente tinha colocado algumas atividades como artesanato, que é uma atividade que ela gosta, né? Que é onde ela consegue minimamente trazer uma concentração, já que ela tem essa coisa da cognição um pouco comprometida. Nem sempre era possível, mas, às vezes, que ela vinha para esses espaços, era possível investir, né? O giro cultural, que é uma atividade que a gente tem lá no CAPES, que a gente faz um tour pela cidade uma vez na semana, na verdade, um ponto específico da cidade. Então, assim, museu, exposição, praças públicas recentemente inauguradas, andar de metrô, por exemplo, que quando teve essa época aí gratuita, a gente levou os usuários, né? Para eles conhecerem como é esse outro meio de transporte da cidade que eles moram, né? Então, assim, é tentando realmente exercer o papel deles assim, enquanto cidadãos, né? E o cinema, que lá no CAPES tem toda segunda e sexta-feira, né? A gente fez esse PTS interno para ela. O outro PTS, né? O outro PTS não, mas o PTS não contempla, como eu disse, só as atividades internas, mas as tentativas de abrigamento junto à assistência social, né? Assempis. Foi possível na época que ela estava, que ela teve o bebê, porque realmente ela não tinha muita escolha, ou ela ia para o abrigo, ou o conselho tutelar iria intervir, nada mais justo, porque na rua eu acho que fica mais complicado na situação dela, não que isso seja impossível, porque tem mães que conseguem cuidar dos seus filhos na rua, mas no caso específico dessa pessoa, considerando a singularidade, não seria possível. Então, uma das apostas, e isso inclusive foi construído com atenção básica, né? Tem coisas que foram discutidas também com o conselho tutelar e com a defensoria pública, né? Inclusive na supervisão de uma pessoa que acho que todo mundo conhece, que é Antônio Nery, porque a gente tem dificuldade, por mais que a gente tenha uma rede, não falo nem rede, mas uma estrutura talvez um pouco mais ampla do que os interiores, né? Que às vezes tem umas dificuldades, a gente também tem dificuldades, né? Não pense que eu estou aqui falando às vezes coisas, como não é tão fácil ou como não é tão difícil fazer isso, é difícil sim, é difícil, porque isso implica na organização dos processos de trabalho de cada lugar, né? De cada dispositivo, tem a questão da equipe reduzida, que às vezes a gente não consegue priorizar coisas externas para poder dar conta do que tem, do que não chegam, então assim, não é fácil, né? Pactuações nas consultas com o médico, né? Porque como ela é usuário de saúde mental é uma coisa incrível que é aquela coisa que circula, não só usuário de saúde mental, nós somos assim, né? Um dia está bem, um dia não está, né? Mas especificamente ela por conta desse uso mais intenso, às vezes ela ia para o CAPS muito para dormir, para usar como redução de danos mesmo, né? Porque fazia uso de craque a noite toda, né? Não tinha comido, não tinha dormido, então ia para lá. E nesses momentos que ela está lá, a gente tenta ligar, aí ó, o instrumento do matriciamento, de ligar para alguém lá da atenção básica, caso, como a gente tem médico clínico, não é todo o CAPS que tem, mas eu lembro que nessa vez não tinha médico lá, então liguei para o pessoal da atenção básica, né? Conversei, falei, ó, vamos tentar captar essa pessoa aqui agora para fazer essa intervenção que ela precisa e tal, aí a pessoa se deslocava lá da unidade dela, né? Para ir lá no CAPS, porque eu não tinha condições, né? Pensando na singularidade de uma pessoa que está há dias na rua fazendo uso de craque e usa o CAPS para dormir, né? A gente pensa em fazer esse atendimento no finalzinho, quando o CAPS, né? No fechamento do CAPS, quando for acordá-la, de tentar abordar, então são tentativas, assim, frequentes, né? Sempre uma aposta esse campo. Orientação quanto ao Direito frente às agressões sofridas e acompanhamento até a delegacia, isso foi uma ação também, foi colocado isso, inclusive, registrado em PTS, né? Pactuação junto à Unidade de Saúde da Família do Centro Histórico e tentativas de pactuação junto à Unidade de Saúde da Família e CAPS da Boca do Rio. Teve uma época que ela deu uma assumida do Centro Histórico para ir para a Boca do Rio, onde ela também fazia os programas dela, né? Tinha os clientes dela por lá. E para não deixar ela tão, assim, solta, sem nenhum apoio, sem nenhuma referência, a gente tentou fazer essa articulação com as unidades de outro território, né? A gente não conseguiu ter uma efetividade, mas foi uma tentativa, né? Que eu acho que pode até servir de exemplo para vocês. E aí eu coloquei sugestão do Jeice Pinheiro, a Jeice Pinheiro é um CAPS 3, que a gente também tentou tirar ela desse espaço da rua, porque teve uma época que ela não queria mais assumir esse lugar de mãe, então ela sumiu, né? Do CAPS, lá do Centro Histórico, na Boca do Rio, e a gente, quando conseguiu encontrá-la, a gente fez essa sugestão de um CAPS, né? AD3, para ela ficar. Eu fui lá, discuti o caso com a equipe, né? A gente pensou que seria interessante ela ficar lá, a gente levou, só que ela não conseguiu aderir, né? É um usuário que tem uma dificuldade de aderir a esses espaços fechados, né? Porque uma pessoa que sempre viveu, nasceu e viveu na rua, cresceu na rua, é difícil estar em lugares que tenha regras, critérios, né? Como foi a questão do abrigo, que tinha um horário para chegar, se não chegasse em determinado horário, a pessoa perde a vaga, né? Então, o CAPS também tem essa função de sempre estar tensionando, né? E apoiando, né? A outra rede que não tem o conhecimento ou que precisa de um investimento maior para a atuação com essa população, né? Então, ela sempre perdia vaga nesses lugares por conta disso. Então, uma das apostas que a gente está fazendo agora, junto com a Defensoria Pública, junto com a SEMPES, que é a abordagem de rua, junto com a Unidade de Saúde da Família, é tentar mais uma vez, né? Esse abrigo, porque vai ser uma redução de danos, visto que ela está nesse uso mais abusivo e ela também sinaliza que quer dar uma parada, mas não consegue. Então, dormir em um lugar mais protegido seria interessante, mesmo que ela não consiga ficar por muito tempo, né? Ficar cinco ou seis dias ela conseguindo se alimentar e dormir, isso já é muito bom, né? Para a sua saúde clínica, para a sua saúde mental. E aí, como os abrigos, eles funcionam numa lógica muito, assim, criteriosa, a gente vai tentar fazer esse investimento com a equipe, né? Do apoio matricial, e de fazer com que a equipe que atua lá perceba a singularidade dessa pessoa, né? Que ela está em sofrimento e precisa de um acolhimento diferente, né? É trabalhar nessa questão da equidade, né? Que a gente tanto fala no SUS, né? Dar mais para quem precisa mais ou então, ou seja, investe mais naquela pessoa, investe de uma forma diferente naquela pessoa que precisa mais do que os outros, né? Que tem um funcionamento diferente das outras pessoas que estão ali. aí eu fiz só para a gente visualizar como foi que o CAPS percorreu junto com essa eu coloquei M e acabei botando o nome Uai! Mas enfim, vocês deletam esse nome do meio foi realmente um erro meio não seria interessante colocar nome de usuário mas assim, a gente está aqui para uma coisa que vai ser que vai ajudar vocês aí, eu espero na atuação de vocês. Então, assim, o CAPS, né? Sempre teve uma referência maior para essa pessoa, né? E aí o CAPS foi o apoio matricial foi o cuidado compartilhado, né? Junto com esses dispositivos que foi a maternidade conselho tutelar sempre e a unidade de saúde da família, certo? E o usuário central aí. Os encaminhamentos também que a gente fez e que não foi só o CAPS que fez isso foi feito com pessoas da Unidade de Saúde da Família do Centro Histórico, tá? Porque é uma pessoa que é usuária, né? Mas ela não é só usuária, né? Ninguém chega para se apresentar assim, né? Olá, eu sou diabética Olá, eu sou a gordinha eu sou a magrinha não, né? Ela é M tem tantos anos mora em tal lugar ela tem toda uma história por detrás disso, né? Então, é sempre importante a gente ter outros cuidados e é por isso que é legal a discussão envolvendo outros atores que não só a equipe do CAPS que não só a equipe da Unidade de Saúde da Família, né? Para atender esses sujeitos a gente precisa estar preparado e para isso a gente precisa investir nessas ferramentas A reavaliação da criança que foi naquele período que ela teve o bebê e aí ele estava tendo crises convulsivas recorrentes então a gente fez toda uma estratégia de marcar neuro de ser reavaliado a cada 15 ou foi semanalmente não lembro agora vinculação à equipe de saúde mental do território onde reside pensar estratégias de cuidados juntas o neuro que eu já falei encaminhamentos para o CEPA que a gente pensou nessa questão do da cirurgia dela ela não tem mais filhos que agora eu esqueci o nome da cirurgia quem quiser aí me ajudar que sumiu agora mas não é ligadura é outra coisa mas enfim você acha que vão entender não é o que eu disse levar o caso para o GT de maternidade as dificuldades foram tantas laqueadura isso é laqueadura obrigada Ana Paula dos Reis a dificuldade da gente inclusive da atenção básica e do CAPS foi grande não foi grande ainda está sendo porque como eu disse é um caso delicado as questões da vida no modo geral elas não funcionam de uma hora para outra imagine para uma pessoa que tem todas as complicações inserida no contexto de tanta vulnerabilidade então a gente tem que estar o tempo todo investindo então a gente levou o caso para um grupo de trabalho de maternidade das pessoas em espações de rua para poder trazer uma luz para a gente também estar dando um encaminhamento e uma atuação nesse caso de uma forma mais efetiva aproximar o conselho tutelar do caso isso foi antes da criança do filho e para a instituição e para o abrigo hoje em dia ele está no abrigo está tendo os cuidados lá necessários ele ficou hospitalizado por um tempo por algumas complicações mas agora ele está bem ele está para a adoção na época a gente quis fazer essa aproximação para não vetar a mãe nem o pai de ver a criança e aí eu termino a apresentação por aí por aqui e aí esse é o material que eu usei daqueles conceitos iniciais está disponível aí na internet e agora a gente vai abrir aí para poder as perguntas bom nós tivemos algumas perguntas aquelas pessoas que participaram que ainda não trouxeram questionamentos e quiser aproveitar esse momento poderá ser feito aí no chat bom a Cleara ela é fisioterapeuta e ela na verdade ela traz uma situação que ela passou no município onde ela fez uma palestra e ao final da palestra a participante sinalizou que queria conversar em particular com ela e acabou desabafando falando que essa pessoa estava passando por momentos difíceis e que tentou se matar algumas vezes ela ouviu essa pessoa acolheu mas ela se sente limitada para dar para aconselhar e no município dela ela não trouxe qual foi o município mas Cleara se puder colocar aí ela fala que não tem encaminhamento e ela pede em uma situação dessa o que poderia ser feito ela como fisioterapeuta em relação a equipe de saúde é nosso né isso qual é o nome dela? Cleara Cleara certo Cleara então respondendo a pergunta questão de suicídio a gente sempre tem que ficar muito atento atento e atenta o índice de suicídio tem aumentado a gente teve até uma campanha feita pela CESAB em relação a temática do suicídio no mês de setembro então assim é uma questão delicada e é algo que a gente não pode escutar virar as costas e ficar aquilo para a gente é algo que tem que ser discutido pela equipe mesmo que a pessoa tenha pedido não converse com ninguém se você não dá conta não consegue dar conta e que é uma coisa fácil eu acho que é muito difícil inclusive eu não conseguiria dar conta de uma coisa delicada de uma pessoa estar no sofrimento e chegar nesse auge de um sofrimento tão grande e dizer que quer se matar eu acho que é uma coisa que tem que ser ampliada já que a gente todos nós somos profissionais tem uma ética do cuidado do sigilo eu acho que sim que tem que partilhar isso e que tem que ser dada atenção a essa pessoa talvez aí conversar com alguém do CAPS algum profissional inclusive que tenha tido alguma experiência no acompanhamento com pessoas nesse sofrimento com tentativa de suicídio eu acho que é uma alternativa é uma estratégia se ela foi até você sinalizar algo bom sinalizar que ela tem teve alguma coisa que ela se sentiu confortável de estar trazendo isso para você então acho que você não pode sumir de cena de forma alguma tentar até ver já que você é fisioterapeuta se ela tem alguma questão que possa ser trabalhada eu sei que o NASF não é para estar fazendo esses atendimentos vocês dão apoio para a equipe da atenção básica mas tentar ver de que modo você pode se aproximar também dela porque o interessante seria a atenção básica junto com o CAPS ter esse acolhimento maior essa entrada maior mas como ela sinalizou isso para você acho que você poderia fazer essa mediação essa construção essa é a minha opinião pois é o tempo urge para pessoas com essas ideações suicidas não é bom deixar o tempo passar assim não vamos discutir vamos pensar em estratégias vamos fazer uma visita domiciliar mas aí como elas trouxeram somente para você se você se sentir confortável de ir até ela novamente eu não sei se ela vai te procurar mas assim você tem como ter um contato com ela para poder conversar dizer que existe uma equipe especializada que está disponível ali para ajudá-la que ela não está sozinha tentar fazer essa costura junto com essa usuária em sofrimento A Maria ela pergunta como fortalecer esse trabalho integrado da equipe solidar-família com o CAPS Como fortalecer Como o nome dela? A atenção básica né? Maria Maria é o nome de minha mãe Maria Maria então eu vou trazer assim um pouco da experiência do que a gente tem lá no CAPS onde eu trabalho a gente assim não só da minha experiência na atuação mas também nos momentos que a gente vai fazer formação nos municípios né? O CAPS AD ele é responsável de estar fazendo essas formações no campo AD e eu vejo muita gente justamente reclamando né? da questão do da junção do compartilhamento de cuidado entre CAPS atenção básica né? Que fica uma coisa muito distante né? Que as pessoas não conseguem se comunicar não conseguem trocar informações para estar atuando na na intervenção com aquele sujeito né? Às vezes se torna até uma rixa entre dois serviços já ouvi isso de alguns municípios então assim a ideia não é essa porque isso não vai ajudar o usuário que precisa da gente que precisa da rede né? Então eu acho que considerando a experiência que a gente tem lá ver quem é da atenção básica né? Da unidade aí que você trabalha tem interesse em estar à frente do matriciamento porque às vezes é difícil deslocar todo mundo da equipe né? Para fazer uma reunião de matriciamento mas tirar uma ou duas pessoas e aí também ir lá no CAPS né? Ver com a coordenação olha a gente tem interesse a gente está precisando de um apoio matricial né? Para discutir alguns casos inclusive que estão silenciados no território que sabe que precisa de ir para o CAPS mas não quer não pode porque é distante mas essa pessoa está lá em casa né? No sofrimento já que a gente da atenção básica sempre tem uma visita né? Junto com o PSF junto com os NASF como é que você pode né? Como a gente pode construir esse cuidado né? Porque às vezes os CAPS tem dificuldade com essa coisa de carro com essa coisa de equipe mas se a atenção básica consegue fazer esse deslocamento de fazer essa visita para um usuário né? Com insofrimento o apoio matricial serve para isso né? Para vocês construírem juntos essa intervenção e no caso Maria a atenção básica seria efetivar esse cuidado de uma coisa que foi construída em conjunto aqui não sei se você consegue captar essa ideia então assim para isso primeiramente vai ter que haver um diálogo e um deslocamento de alguém da equipe da unidade de saúde da família até o CAPS ou vice-versa e levar uma relação de usuários que queiram discutir para que esse apoio matricial possa ser pensado né? E aí a equipe do CAPS se organiza lá porque também não vai ser possível todos né? E também não centralizar esse apoio só no médico que eu já vi lugares que apoiam matricial só com o médico não é bom até fazer um revezamento né? de profissionais ou se for uma coisa que algum usuário numa questão medicamentosa assim exclusivamente aí chama né? em especial o médico para poder estar fazendo esse apoio né? o médico do CAPS junto com o médico da atenção básica e assim vai fazendo essas apostas do que é possível na realidade de vocês porque eu estou falando da minha né? Que talvez possa servir de exemplo aí né? E as outras redes que eu falei lá os outros instrumentos de WhatsApp né? Às vezes as unidades são longe distantes do CAPS coloca duas ou três pessoas do CAPS num grupo junto com mais algumas pessoas da unidade para quando acontecer uma coisa muito urgente por exemplo chegou um paciente aqui que eu nunca vi na vida é daí do CAPS né? Às vezes deslocar um carro para ir lá só para saber disso não dá às vezes a unidade não tem telefone então cria um grupo eu acho que a tecnologia às vezes aproxima né? E facilita a vida das pessoas Aproveitando nessa resposta o Davidson acho que já responde um pouco da pergunta dele também que ele traz quais são as sugestões né? Que podem ser feitas no município para fortalecer essa rede de matriciamento de saúde mental Repete aí que eu estava olhando a pergunta Certo como é seu nome eu acho que é um pouco Davis eu acho que é um pouco do que Maria perguntou da questão de fortalecer né? Esse trabalho integrado entre atenção básica e saúde mental eu acho que é envolver a gestão dos dois serviços assim para pensar no investimento dessa ferramenta né? De cuidado em saúde mental no município né? Como eu já disse saúde mental não é só CAPES é todo mundo tem que estar investido nisso então acho que uma eu não consigo pensar em outra forma que não seja um encontro um diálogo né? Sendo mediado pelos gestores né? Da unidade de vocês de falar da necessidade né? e de quanto isso facilita também a vida do sujeito né? E dos profissionais porque às vezes a gente fica sem saber o que fazer né? Aí se desespera fica nervoso aí fica com raiva porque fulaninho está vindo aqui desorganizar o serviço badernar mas quando você tem um PTS daquele sujeito construído junto com uma rede isso facilita muito mais o trabalho também né? Eu acho que é a mesma coisa que eu respondi para Maria eu estou respondendo para você A Arquisa ela traz ela comenta na verdade também uma situação que ocorre no município onde ela traz que existem alguns fatores que dificultam a adesão ao tratamento no que diz respeito ao paciente à doença à instituição e ao profissional aí ela traz ainda que em relação aos profissionais o enfoque clínico massificado centrado na doença e em atendimentos em atendimento em especial dos profissionais médicos muitas vezes focam no comportamento do paciente e acabam ignorando os fatores inconscientes sociais familiares e ela traz de que forma pode-se evitar esse tipo de ação ocorra na atenção primária foque mais na doença em si e esquecer os demais elementos que envolvem essa pessoa certo a gente tem um ranço uma bagagem da história está me ouvindo gente? uma bagagem da história em relação à institucionalização a manicomialização dos sujeitos da medicalização do modelo biomédico centrado apenas no médico a reforma psiquiátrica vem tentar desconstruir algumas coisas não é desfazer é óbvio o médico é muito importante assim como outros profissionais mas nas formações que a gente dá no município eu vejo muito esses questionamentos das pessoas centralizar limitar o sujeito apenas na doença no diagnóstico inclusive os próprios usuários quando eles vão ao CAPS ou na unidade de vocês olhar para a cara do médico já vai correndo atrás de receita ou atrás de medicação então assim desconstruir isso é um processo porque também depende muito de nós que não somos médicos para estar atuando e fazendo com que a sociedade perceba esse cuidado de um outro lugar que não só o médico lá onde eu trabalho a gente tem médicos assim maravilhosos que conseguem super dialogar com a equipe saindo daquela coisa do pedestal que sou médico falando de igual para igual no sentido assim sou profissional você também é vamos discutir aqui as questões desse indivíduo que não é só medicação até porque se só medicação desse conta de usuários em sofrimento de usuários de saúde mental a gente não ia precisar de outros atores envolvidos na cena a gente não ia precisar da reforma psiquiátrica tão ativa aí na nossa sociedade então acho que é importante você que fez essa pergunta que eu não lembro o seu nome você não lembra né mas enfim você que fez essa pergunta eu acho que assim Arquise Arquise você que fez essa pergunta me parece que você tem um olhar mais ampliado da questão que percebe que o usuário ou usuária não pode ser restringido limitado apenas a isso aí que você se referiu né mas que existem outros processos sujeita multifatorial então tentar fazer essa discussão né nas reuniões eu acredito que vocês tenham reuniões mensais ou semanais eu sempre estou com essa coisa do mensal mas semanal né se possível duas vezes na semana lá no CAPES a gente tem três reuniões na semana no CAPES não é no apoio matricial que é dia de terça e quinta para discutir PTS quarta de manhã que é uma reunião geral com todo mundo né a gente fecha o serviço um pouquinho mais cedo na terça e quinta-feira a gente fecha o serviço fecha cinco a gente fecha três e meia o serviço para discutir porque quem está na terça trabalhando na terça participa do PTS eu por exemplo não estou na terça então eu participo na de quinta né e aí quarta todo mundo todos os profissionais médicos enfermeira psicólogo assistente social a coordenação o administrativo participa que isso envolve todo mundo né eu acho que é isso você tentar começar a tensionar isso né de fazer com que essas pessoas enxerguem que o sujeito não é só isso existe coisas a mais né e até para pensar num PTS no planejamento para para esse usuário no tratamento tem que se pensar para além né Alessandra gostaríamos de saber a sua opinião sobre o tratamento de usuários de drogas por instituições religiosas tem uma crítica aí né feito por vários movimentos uns que defendem outros que são contra principalmente porque assim os hospitais os manicômios eles começaram a ser extintos houve toda uma manifestação de trabalhadores de familiares de usuários na época lá 1980 por conta dos maus tratos né da negligência do cuidado de um cuidado perverso inclusive de mortes né dentro desses espaços né de retirada de direitos né e centralizado super na medicação ou seja do pau sujeito e ficar lá né eternamente a higienização social ao meu ver as instituições religiosas não estão muito diferentes desse contexto que a gente viveu lá atrás né que ainda assim de uma forma diferente às vezes a gente vive em outros espaços de saúde né mas existe um outro grupo de resistência que tenta implantar realmente né a política de saúde mental de redução de danos né da questão da antimanicomial da reforma psiquiátrica né que isso é importante ter essas pessoas esses profissionais que a reforma ela ainda não acabou eu acho assim complicado porque existem alguns valores muitos criteriosos né rígidos cheios de regra e principalmente quando a gente fala em usuário de substâncias psicoativas né não existe essa compreensão que os CAPs por exemplo tem da singularidade porque eles trabalham muito na proposta da abstinência então se o usuário quer fazer o uso não existe acordo nenhum o usuário né vai ter que ficar lá na marra e aí uso o viés da religião da oração e tem gente que não se identifica com isso né agora em contrapartida quando realmente assim as que funcionam né porque tem umas que realmente só recebem o recurso né mas não dá a a base o que é prometido né o que é aí propagado nessas comunidades terapêuticas né às vezes que sai pior do que um hospital psiquiátrico naquela época então assim a gente tem que ter muito cuidado né quando for fazer essas indicações esses encaminhamentos eu sugiro assim eu acho que às vezes religião é até uma redução de danos né tem pessoas que conseguiram reduzir o uso parar né se aquele é o desejo do sujeito né porque tem gente que não quer parar de fazer uso né e a gente não tem o porquê falar não você não vai né entender qual a relação que esse sujeito tem né com essa droga na sua vida como é que a gente pode pensar em estratégias de redução que minimizem os impactos desse uso na vida daquele sujeito né mas assim no viés religioso não tem muita conversa então para aquela pessoa né que quer parar de usar realmente e o viés da religião ele funciona né e realmente lá dentro tá fazendo bem tá produzindo saúde massa legal então o que eu oriento geralmente é que a pessoa né que não tem nada na rede porque às vezes a gente a nossa rede é falha não tem instrumentos né que atendam demandas que não é a saúde da família que vai poder solucionar não é o CAPES né então às vezes a gente tem que apelar por uma outra coisa que não tá dentro do circuito aí a minha sugestão é que alguém da equipe vá lá conhecer essa comunidade terapêutica né pra ver qual é a lógica deles o que é ofertado de fato né ver se realmente e colocar isso com clareza para o usuário que tá indo pra lá né explicar tudo direito com clareza pra não ter dúvidas a última pergunta do Raimundo ele é gente comunitária de saúde ele pergunta como se comportar diante de uma pessoa com esquizofrenia certo então quando você fala em esquizofrenia é o que exatamente porque no senso comum as pessoas né tem essa mania de fazer uma estereotipia né uma imagem do esquizofrênico do psicólogo com uma pessoa violenta né com uma pessoa do mal aquela pessoa assassina e assim no meu ver não é bem assim que funciona né antes da doença existe um sujeito ali né que tem um tipo de comportamento um tipo de pensar tem os seus afetos e que talvez a doença às vezes o levem pra caminhos que a gente não consegue dar conta que às vezes é pelo invés da irritabilidade da violência mas isso independente de ser esquizofrênico psicótico né às vezes a gente assim os neuróticos né às vezes é assim né não consegue são mais explosivos e às vezes a gente não consegue na unidade mesmo chega pessoas que não são não tem um transtorno mental né não tem uma esquizofrenia mas que é difícil manejo de lidar porque é uma pessoa que não tem paciência de esperar você ser atendida aí vai lá reclamar enfim né eu só tô dando exemplo pra gente não ficar com essa imagem ó esquizofrênico ai meu Deus medo né vamos nos afastar não eu acho que tudo aquilo que eu falei lá no início né de tentar aproximação de tentar diálogo né lá no no Pelourinho a gente vê uma galera assim né na rua mesmo tal fazendo uso né eu tenho o vínculo com alguns né então é interessante que a pessoa que tem vínculo aí na unidade se aproxime mais desse usuário pra conversar pra conhecer a história pra saber pra saber quem é essa pessoa se no dia que alguém for tentar né fazer isso ele não for ele for resistente ele não quiser pronto deixa essa pessoa lá quietinha né no outro dia vai voltar e possa ser que ele se abra com certeza ele vai lembrar dessa pessoa que tentou se aproximar né eu acho que é sempre a tentativa a única coisa que eu não recomendo é se afastar e ficar com medo a depender da situação né se for uma pessoa que chegou e falou não sai daqui não vou com sua cara acho melhor entrar uma outra pessoa em cena né essa pessoa que fez essa pergunta eu queria saber se houve alguma questão só pra eu entender com você tipo acho alguma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia e aconteceu isso comigo não soube não soube como dar conta disso manejar queria saber dessa pessoa que fez a pergunta em Raimundo você tem como me explicar melhor essa sua pergunta como você deve se portar né diante de um usuário esquizofrênico mas o que seria da esquizofrenia ok você passou por algum momento ou isso são coisas que pessoas falam de que esquizofrênico é isso assim ou assado só pra tentar orientar minha resposta eu acho que talvez eu não sei tá certo Raimundo se você estiver ouvindo a gente só pra complementar a sua pergunta trazer mais argumentos de que situação você se refere ao abordar o paciente com o que você traz aqui com esquizofrenia a gente vai aguardar alguns minutinhos pra gente caso contrário a gente encaminha pra encerramento sério enquanto o Raimundo chega eu queria só dar um último um último recadinho de o espaço que vocês trabalham é muito potente é muito rico e eu acho que o apoio matricial o matriciamento é uma ferramenta que vai ajudar muito nos processos de trabalho de vocês na atuação com usuários na articulação e na em construir acessos para esse usuário porque não adianta você estar numa rede de saúde não ter diálogo não ter articulação não ter minimamente discussão de caso de usuários em comum que transita e circula pelos mesmos espaços eu acho que é começar a pensar nisso mesmo não precisa ser uma coisa de todo dia ou toda semana se não consegue fazer uma vez na semana faz de 15 em 15 se não consegue fazer de 15 em 15 tira uma vez no mês pra fazer o dia todo e inclusive com a participação não precisa ser de todos porque é impossível deslocar como eu disse todos os profissionais mas ver aquele que tem mais interesse em estar à frente do matriciamento e aí assim eu não sei se Raimundo vai chegar agora ou não mas é isso gente não tem receita de bolo pra nenhum tipo de usuário tipo olha gente chegou aqui uma pessoa que tem depressão chegou aqui uma pessoa que tem depressão como tratar e vai lá pegar o dicionário o livrinho não tem mas a orientação que eu dou é sempre assim se aproximar se você falar alguma coisa e a pessoa continuar ali não quero sai xingar deixa a pessoa falar no momento ela vai cansar e ficar em volta se partir mais pro processo da violência de querer quebrar coisas dentro do serviço eu falo isso porque é uma vivência que a gente existe no CAPS de as pessoas estarem mais aflor da pele porque usou a noite toda não dormiu então está bem afetado com isso e acaba não sendo simpático com todo mundo então a gente sempre procura colocar a pessoa que tem mais vínculo com aquele usuário pra estar mesmo fazendo um manejo com aquele usuário até ele dar uma acalmada às vezes a gente sai também ali do espaço leva pra rua circula é a clínica peripatética que Lancet diz de circular pelos espaços do território fazendo esse atendimento fazendo essa escuta fazendo essa interação eu já fiz muito isso de levar o usuário pra tomar um café comigo e as produções são diferentes do que a gente costuma ver dentro dos espaços da instituição mas é isso não tem receita de bolo o usuário que chegar seja em silêncio ou seja dando show se aproxime se aproxime conversa se a pessoa não se sentir confortável mais em estar ali porque está sendo sei lá xingado ou porque está sendo olhado de uma forma que te atravessa tenta um outro colega da equipe né se houver alguma questão de violência aí assim não precisa chamar a polícia não precisa mais pelo menos segurança se houver da unidade né de dar um help de ver se alguém conhece a família dessa pessoa pra poder trazer até a unidade tentar retirar ver se essa pessoa é do CAPS é matriculada e acolhida e chamar alguém da equipe pra fazer essa abordagem enfim tem várias possibilidades eu acho que vocês quando chega um usuário desse tipo como eu disse não é receita de bolo mas é se questionar né se fosse eu ali chegando como é que eu gostaria de ser tratado né eu acho que é pensar também um pouco nessa empatia e é isso gente obrigada a todos e a todas espero ter contribuído nossa web palestra de hoje está chegando ao final nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que mandaram suas perguntas que estiverem com a gente até agora agradecer a nossa palestra na Shalini pela aula né trazer questionamentos e inquietações bem importantes também para o nosso dia a dia enquanto profissionais de saúde e aproveitar e já convidá-los para a próxima semana no dia 16 até terça-feira estar conosco na próxima web palestra o tema abordado será aplicações do ECG na rotina das equipes de saúde da família ok então forte abraço e até próxima semana e aí Obrigado.